E aí galera, estamos aí na Sicaidave Coituba, vamos realizar outro talkbook. E a próxima aluna é a Sabi. Vamos conhecer a menina? E aí menina, beleza? Tranquila? Muito prazer, meu nome é Christian, serei o instrutor soltar contigo, beleza? E aí? Fala pra galera aí, de onde você tirou essa ideia maluca de soltar de paraquedas, menina? Não sai daquele ali, ó. Ele conheceu todo mundo e agora não vai soltar. É isso aí, você já tá prontinha. Vamos subir? Tá ótimo. E aí menina, beleza? Chegou a hora. É isso aí. Uh-huh. Mesmo a ordem. Mesmo a ordem. Ele está lindo, meu. Vem, como eu tenho dureza da água. Pô, é lindo, né? É isso aí, bebeu, bebeu. Vou pedir, bebeu, bebeu. Perfeito. 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 Mas eu... Ele! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sim! Milena! Muito bom! Não dá pra explicar o que é que tu é! É isso aí, menina! É isso aí! Animal, é muito lindo! Quero voltar, já! Valeu até! Muito, sabe a quem faz! Valeu a pena? Muito! Mais fácil que eu pensava, né? Muito mais fácil! Tô pronta pra próxima! Tô comendo! Parabéns Fabi! Galera, essa mulher, como as outras, é doida! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!